A partir de hoje está valendo em Maringá o novo toque de recolher e também uma série de restrições impostas pelo novo decreto. Com a disparada de casos, a cidade voltou ao alerta laranja. O decreto publicado nesta quarta-feira traz novas restrições para conter o avanço do novo coronavírus em Maringá. Dentre as mudanças está o toque de recolher, que agora vai começar às 11 horas da noite e seguir até às 5 horas da manhã do dia seguinte. Os bares, restaurantes e demais serviços de alimentação só podem funcionar até às 10 horas da noite. Os eventos e celebrações terão duração de no máximo 6 horas. Todos os parques públicos serão fechados e está proibida a visitação. Academias da terceira idade, pistas de skate, complexos Meu Campinho e praças que estão interditadas a partir de agora. Quem for pego nesses locais vai pagar multa de 500 reais por pessoa. No transporte coletivo, as empresas não podem reduzir o número de ônibus em circulação e as medidas de higiene deverão ser reforçadas. Nos clubes, associações e condomínios, está proibida a utilização de piscinas de lazer, áreas com churrasqueira e esportes coletivos. Somente poderão ser utilizadas piscinas com raia, que são usadas para a prática de natação. Esportes individuais ou até com duas pessoas e academias podem ser utilizadas nestes locais. As lanchonetes que respeitam as determinações do decreto também podem funcionar em clubes, associações e condomínios. Já as chacras aqui de Maringá só podem ser utilizadas pelos proprietários. Se forem feitas locações, os donos poderão ser multados em até 10 mil reais. Em algumas cidades da região, como Campo Mourão e Cianote, não há mais leitos de UTI para pacientes com Covid-19. No decreto desta quarta-feira, não há nenhuma mudança para o comércio da cidade. Mas o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Maringá fez um alerta aos empresários e clientes. Toda a população de Maringá e da região sigam as medidas de segurança para que nós garantirmos o que exista no nosso Natal.